Se você tá com dificuldade de ganhar ponto no Free Fire, hoje eu trouxe a estratégia perfeita pra você já começar a sua partida fazendo o kill na vantagem. Então deixa o like se você não gostaria muito ainda, se inscreve, ativa o sininho e bora começar aí rapaziada. Nossa estratégia começa no paraquedas, porque o nosso objetivo principal de início de partida é simplesmente seguir uma pessoa. Então você vai começar a partida seguindo uma pessoa pra você já começar a partida fazendo o kill e se atingindo aquela pontuação de primeira do dia. Cara, o cara que eu tava seguindo era pra ter caído aqui comigo, mas se bobe aí ele veio aqui pra frente. Se eu literalmente tava seguindo um cara, ele tava em cima de mim, galera, então ou o maluco é um mago, desapareceu ou ele caiu por aqui, porque não é possível isso. Mas o nosso objetivo é o seguinte, mas galera, você não vai fazer a cagada de seguir um cara que tá caindo em lockdown, que tá caindo em pique, isso é coisa de maluco. Você tem que seguir ele nas outras, opa, ouvi, ouvi, vixi, mano, acho que a internet do cara caiu, ele tá caindo todo duro. Olha lá, caiu a internet, o bicho tá usando a internet de padaria, tá roubando o wi-fi do seu Zé. A internet de 2kb da padaria acabou caindo, né? Ou então é o servidor do jogo mesmo, tá geral com um reclamando que toda hora dá ping alto, em várias partidas tá dando esse ping alto no jogo. Deve ter sido o servidor, mas conseguimos a nossa primeira killzinha. E galera, uma coisa que eu falo sempre pra vocês é o seguinte, não jogue mais do que 2 partidas por dia pra você não ficar se estressando e nem perdendo ponto de bobeira. Eu sempre passei essas dicas aqui nos vídeos, cara. Joga somente 1, no máximo 2 partidas por dia, porque assim você evita ficar se estressando e também evita perder ponto. Eu fico impressionado que às vezes aparece alguém nos comentários dizendo, ah, eu perdi 400 e eu perdi 500 pontos. Mano, como é que a pessoa consegue perder tanto ponto, cara? Não é possível. Porque que jogatina insana é essa que o maluco tá fazendo. Então, moleque, se você é novo aqui e não sabia dessas dicas, joga no máximo 1, 2 partidinhas por dia pra você não ficar perdendo ponto nem se estressando de bobeira. Vamos aproveitar que a gente tá na área azul, não veio mais ninguém pra cá. Como eu falei, meu amigo, você vai seguir o cara no paraquedas, mas não vai seguir qualquer pessoa. Você não vai seguir os malucos, os cracudos que caem em pique. Você vai seguir sempre alguém que tá indo pra essas localizações desertas do mapa. Por exemplo, a única pessoa que veio pra cá foi eu e esse outro maluco. Então, foi muito bom pra começar a partida. Eu já comecei com toda a vantagem do mundo. Por incrível que pareça, não caiu mais ninguém. Tô vindo um malotão de moeda pra lá, por isso que eu tô dando aquela miradela coisante por aqui. Vamos pegar esses malotão de moeda que a gente já upa nossos carros nível 3 no talo. Tem um carrinho pra cá, então eu vou pegar esse carro e vamos continuar com a nossa estratégia, galera. Já fizemos a primeira kill. A pontuação de primeira do dia tá garantida, mas isso tá bom pra gente. Não está não, porque a gente quer fazer mais kill. A gente quer ganhar o máximo de ponto possível. Então, vamos avançar. Que isso? Ah, mano. Olha isso. Eu não acredito nisso. Não contente em simplesmente quebrar o carro, ainda quebrei o lançador também. Porque não consegui nem utilizar o carro, nem o lançador. O cara é um gênio, né? O maluco ensina no Veloz e Furioso. Rapaz, aqui é professor de direção, rapaziada. Rapaziada, eu consegui prender o carro no lançador. Então, eu não consegui nem usar o carro, nem o lançador. Aí, o maluco manda na manobra, né? Rapaziada, se algum dia tiver um vídeo meu dirigindo bem, sem bater o carro, sem fazer cagada, é porque não sou eu jogando. Porque não é possível, cara. Não é possível. Esses carros do jogo têm algum problema. Os bichos estão de implicância comigo, rapaziada. Depois daquele vídeo em que o carro saiu voando e me deixou abandonado, eu já não duvido mais de nada nesse jogo. Eu já não duvido mais de nada. Se você não viu aquele carro voador, filhão, dá uma olhada aí na parte de shorts do canal que eu coloquei lá. O carro voador. Eu simplesmente estava andando de carro, eu pulei do carro e do nada o carro foi ejetado parecendo um foguete e saiu voando e me deixando. Então, se você não viu, dá uma olhadinha na parte de shorts aí que eu cortei o pedaço do vídeo e coloquei lá. Mas vamos avançar pra cá, galera. Se a gente tivesse de veículo, estaria muito melhor, mas a gente está se movimentando a pé. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos rotacionar pra cá. Se eu tivesse de carro, eu compraria aquele token de caçada pra gente poder ir atrás do inimigo. Como eu estou a pé, não teve nem pra que eu fazer isso, porque eu ia comprar o token de caçada, ia marcar o cara muito longe e ele ia ficar fugindo. Então, sem veículo, eu não ia conseguir fazer isso. Mas, tá de carro, compra o token de caçada pra você marcar o inimigo e facilitar você fazer kill. Tem um veículo aqui, então já vamos pegar ele. Tem gente revendo o amigo ali na frente, o que é ótimo pra gente, pra gente poder fazer aquela killzinha mole e poder pegar o cara na malandragem. Opa, opa, o garotão tá ali. Eu vi a cabecinha, eu vi a cabecinha. Cabecinha dele está ali. Cadê o garotão? Ô, meu filho, ô, meu filho. Tá aí dando a raja dele. Chegou um ruchador do nada, chegou um ruchador do nada. Mano, de onde saiu o maluco? O maluco veio parecendo uma gazela dando voadora. Eu não vou deixar você reviver seu amigo não, hein. Eu vou, eu vou, eu vou te, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, eu vou correr de um lado pro outro. Eu vou ficar no analógico. Eu não tô nem aí, rapaz. Eu tenho coragem, eu tenho coragem, mané. Eu fiz oito anos. Eu, eu pulo mesmo, eu pulo mesmo no analógico. Eu não quero nem saber. Eu tô com a sense. E se você disser que eu sou ruim, eu vou, eu vou te chamar, eu vou te chamar pro x1. Eu vou te chamar pro x1. Hoje, hoje não tem aula, eu vou te chamar pro x1 o dia todo. Calma, kids, calma, kids, que eu tô chegando. Eu estou chegando com a solução, eu estou chegando com a salvação. E lá vai o KidZen com a carapina na mão. Só tomando dosada. Mano, alguém entendeu o que aconteceu aqui, mané? Do nada brota um kids dando voadora no outro maluco pra tentar ruxar. Bom que a gente conseguiu duas kills, né? Mano, que maluquice foi essa, galera? Esse ruxador do jogo tá insano, tá maluco, tá doido. Tá, vamos avançando pra cá, vamos sair daqui. A gente faz muito barulho, do nada pode brotar a gente aqui, eu não quero isso. Então vamos dar uma rotacionada pra cá. E é o seguinte, galera. Quando você tá se aproximando ali do top 15 pra baixo, você vai ter que ter a seguinte coisa em mente, galera. Dependendo da safe, dependendo do local que você tiver, a melhor coisa que tem é você já parar garantindo um posicionamento bom. E esperar os inimigos chegarem até você. Como a safe aqui, ela tá muito grande, ainda não dá pra mim pegar um posicionamento bom. Mano, tem gente pegando super drop ali na frente e aqui atrás também. Vou vir nesse cara aqui da frente que tá mais rápido pra mim poder pegar ele. Tá, daqui a pouco a gente continua falando sobre isso da safe. Galera, deixa eu vir pra cá pra gente começar a ação. Pra começar a adrenalina, começar o espancamento do jubileu. Que é isso que eu sei que vocês querem ver. Vou saltar aqui nessa pedrinha, saltei aqui, ó a cabecinha, a cabecinha. Já dei uma raja dela frenética nesse daqui. Imagina aqueles dois ali conversando. Porque esse aqui é o pior local possível pra um cidadão pegar um drop. Deve ter falado assim, Cleitinho, Cleitinho, tem um drop caindo ali, Cleitinho. Vamos lá, a gente se tranca no gelo e ninguém vai ver a gente, Cleitinho. Cleitinho falou, jubileu, mano, tu tá maluco, jubileu. Tu vai me fazer perder pontos, jubileu. Olha onde é que o drop tá, jubileu. No local mais perigoso do jogo. Confia, Cleitinho. Eu sei que te fiz perder pontos alguma vez, Cleitinho. Nesse momento, Cleitinho começa a contabilizar, fazer a soma de todos os pontos que jubileu já fez ele perder na vida. Peguei jubileu, já foi um jubileuzém. Agora sobrou, Cleitinho. Cleitinho foi estourado. Tem alguém atirando a longa distância. Mas o bicho tá imortal. O bicho tá com poder elevado. Porque vocês viram que o colete do cara foi destruído do nada, mano? Tinha alguém atirando no cara escondido, eu não sei de onde. Deixa eu rotacionar pra cá. Pegar o posicionamentozinho do High Grodd aqui. Pegar um pouco de informação que eu não sei de onde estavam metendo bala no vagabundo. Mas ele tava. Eu não sei se é daqui de cima ou é dali de baixo, galera. Mas tem alguém por aqui atirando escondido. Só a melhor coisa pra gente agora é... Opa! Tomei ele uma habilidade perdida. Tomei ele uma habilidade perdida. Calma aí, cadê o garotão? Opa, cabecinha. Olha a cabecinha. Tomou-lhe uma rádia dela. Meu filho tava com a cabeça mesmo de ET, hein? O famoso ET de Varginha. Dá-lhe uma rádia dela. Calma aí que lá vem um. Calma que lá vem ele. Calma aí, meu parceiro. Deixa eu dar uma recuada pra cá. Vamos pegar o High Grodd. Vamos analisar a situação. Recarrega as armas. Confere tudo. E agora sim, vamos pra treta. Cadê? Olha ele ali. Olha o analógicozinho. Cleitinho, confia, Cleitinho. Eu vou te vingar, Cleitinho. Pô, Cleitinho. Eu vou ficar analógico aqui. Eu não quero nem saber. O cara apareceu. Eu dou uma só. Eu dou uma só. Eu dou uma só. Pô, Cleitinho. Tá muito ruim, Cleitinho. Não jogo mais com você, não, Cleitinho. Eu não jogo mais com você. Tá muito ruim. Só me faz perder ponto, Cleitinho. Nossa amizade acabou. Nossa amizade acabou. Vou te bloquear. Rapaz, essa dupla aqui, meu amigo. Se contabilizar todos os pontos que Jubileu e Cleitinho já perdeu na vida. Já deve dar mais de 500 mil pontos. Na moral, galera. Os bichos perdem pontos parecendo que tá bebendo água. Eu nunca vi isso na minha vida. Vamos avançando pra cá. E agora é o seguinte, galera. Aquele posicionamento de safe, como eu falei pra você. A safe fechou pra cá. O problema é o quê? A safe fechou uma parte aqui em Bimazaar. Que tá numa localização bem ruim. Então agora é o seguinte. Essa safe aqui não interessa muito pra gente. O que interessa é a próxima. Então vamos rotacionar por aqui. Quanto isso a gente procura inimigo. Dá uma olhada. Se a gente pega alguém pelo caminho. Quanto isso vai dando tempo da próxima safe. Poxa, tem um cara me caçando. Tu não fez isso não, né, vagabundo? Tu não fez isso não. Mano, esse bug desse... Olha isso. Completamente bugado o negócio de caçada. Então eu não sei se o cara tá aqui, se não tá. Porque toda hora parece que o cara tá aqui, mas some. Então eu não sei se ele tá aqui mesmo ou não. Mas é o seguinte. O cara tá me caçando. Então, meu amigo, você vai se arrepender pra toda a sua vida. Porque tu tá caçando a pessoa errada. Porque eu sou o caçador. Eu não sou a presa. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer aquele bom e velho planinho, hein? Vamos fazer o bom e velho planinho, hein? Só preciso descobrir onde é que o cara tá. Opa, tá vindo pra cá. Galera, vou aproveitar e comprar os chips, hein? Mano, o carro deslizando aqui. Saboara a roda do carro, mano. Saboara a rodinha? Parada é essa. Ó, ele tá chegando. Ele tá chegando. Ele tá chegando, rapaziada. Lá vem Kids. Lá vem ele. Kids do X1. É ele. Vamos avançar pra cá e vamos armar o palco pra nossa treta. Pro nosso showzinho final aqui. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos avançar pra cá e subir em direção a pique. Porque eu quero um high ground de pique pra trocar tiro com o cara. E o cara dele tá falando. E olha lá, mané. Meu maior peidão, mané. O cara é maior peidão. Ele viu que eu tava fazendo muito ativo na partida. Começou a fugir. Olha lá, Cleitinho. Cleitinho. Olá, Kids do X1. Bora eu, você agora, rapaz. Aparece aí. Brota pra nós. Brota. Cadê o Kids? Kids? Cadê? Aparece aí. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá ali. Problema é que não rendeniza, né? Do nada você vai ver que vai surgir um carro mágico aqui brotando do ar. Ele tá literalmente... Ó, apareceu ali. O carro dele tá dando uma sambada. Tá dando uma teleportada. Vou finalizar logo o carro aqui. Já quebrei o carro. Saltou-lhe o primeiro Kids. Já dei uma radia da planética. Tava de Sônia. Calma, Cleitinho. Calma, Cleitinho. Eu vou te salvar, Cleitinho. Calma, Cleitinho. Eu vou. Tá aqui zelinho. Tá aqui zelinho, Cleitinho. Tá aqui zelinho, Cleitinho. Mano, o cara tá vindo, Cleitinho. O que eu faço, Cleitinho? Tá de parabéns, hein, Kids? Valeu, hein? Fortaleceu duas skillsinhas. Ainda criamos conteúdo aqui. Fizemos a zoeira. Tamo junto. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Não, acho que não. Vamos voltar pro nosso carrinho. Assim, fechou ali pra baixo. Infelizmente, fechou em Bimazá, que não é um péssimo local, porque vai ter gente escondida. Então, agora é o seguinte, galera. Faltam três pessoas. As três vão estar aqui. Tem um maluco ali com o sinal do gado ativado. Ele ativou a missão. Tem um cara atirando ali de trás. Mano, esse carro bugado aqui. Tem um cara atirando aqui. Eu não sei aonde, mas tá escondido. Ele tá atirando. Aonde? Eu já não faço ideia, mas ele tava atirando aqui. Impressionante é que os caras desaparecem de maneira mágica, né? Vocês viram que o cara tava no meio do aberto atirando, mas sumiu. Então, vamos avançar pra cá. O mestre dos gados tá ali tentando reviver a novinha desesperadamente. Cadê o menino? Então, agora é o seguinte, galera. Ou a gente troca tiro aqui pelo high ground ou se movimenta de veículo pra poder ir atrás dos caras. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou vir rotacionando pra cá pra gente ver se consegue pegar. Opa, eu vi alguém ativando o Tatsue. Eu vi o bicho ativando o Tatsue. Eu vou vir dando atropelada deliciosa. Que isso, atropelada milagrosa? Vocês viram o primeiro milagre do Free Fire em ação? Eu atropelei um cara, voou dois. Que que foi isso, rapaz? O milagre da multiplicação? Malandro, que atropelada foi essa, mano? Eu atropelei um cara, do nada surgiu dois. Eu não entendi, foi nada. Demo A1, buia, que misterioso. Nem eu entendi o que aconteceu. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Aproveita e dá uma olhada no próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Muito obrigado por assistir. Eu tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui.